Bom, na realidade a gente temos um grupo de pessoas que está junto na incorporação nesse investimento e a gente fez uma série de análises de localização, de renda per capita, de possibilidade de fluxo de BRs e se chegou à conclusão que o local era interessante, que existia possibilidade, existia um volume de negócio em aberto e aí desenvolvemos o projeto juntamente com o apoio da prefeitura e de toda a equipe de secretários e aqui estamos hoje para lançarmos esse novo projeto, essa nova ideia. Qual é o tempo de provisão de entrega, sua idade? Bom, na realidade a gente vai esperar agora ver como é que se desenvolve a aceitação e a partir daí nós vamos começar a trabalhar em termos de construção e entrega do empreendimento. Serão disponibilizados para todos os tipos de setores do comércio? Sim, ele é um projeto que vai possibilitar serviços, vai possibilitar gastronomia, comércio, agroindústrias então é uma ideia que permite se tenha diversidade de empreendedores. O senhor tem mais ou menos a ideia, uma estimativa de algum valor desses empreendimentos, dos aluguéis se o senhor queira mencionar. Sim, agora finalizou o evento, a gente já vai começar o trabalho com as imobiliárias e vamos passar para as pessoas interessadas, porque tem diversos tipos de sala e valores então é importante as pessoas visualizarem que tipo de espaço, que tipo de... e aí a partir daí a gente acaba vendo a questão de valores. Na verdade o empresário Nédio chegou até a mim, na prefeitura, onde a gente iniciou uma conversa ele falando sobre esse empreendimento e aí começou todo um trabalho aí de parceria para nós juntos começar esse projeto aí que hoje já foi dado, foi feito o lançamento que eu tenho certeza que esse investimento vem para somar, para Caseiros somar muito. Caseiros é um município bem localizado, tem a BR-285 que atravessa o município é bastante pequenos agricultores, nós temos bastante água em dois, então isso já é um sonho que nós tínhamos aí, municípios e gestores tínhamos de nós tentar segurar o pessoal que passa por Caseiros que são milhares de carros que passam todo dia, então esse investimento eu acredito que pela estrutura dele pela capacidade de atender bem a toda a população, isso vai acontecer a partir que será inaugurado esse empreendimento.